A deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a aprovar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo do 2º Semestre de 2023. Faz-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 875 de 2023, de autoria do governador Romeu Zemaneto, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional, para o exercício das funções de magistério, da administração pública direta, autárquica e fundacional, do Poder Executivo e das outras providências. em reunião anterior, foi encerrada a discussão do parecer, que conclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado. Suspender por dois minutos. Contra o parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 4.087, de autoria dos deputados Leninha, Luizinho, Leleco, Pimentel, Cristiane Silveira, Dr. Jean Freire, Celinho do Citrocel, Betão, Lohana, Andréa de Jesus, que seja realizada a audiência pública para debater as alterações do estatuto da FAPMIG, e segue modificando, através da publicação do decreto 48.715, de 26 de outubro de 2023, sem qualquer consulta à comunidade científica ou diálogo com a própria agência, comprometendo a gestão democrática das fundações, sobretudo das que atuam em temas relevantes, como fomento à pesquisa. O requerimento está em votação. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado João Magalhães para a votação de requerimentos de autoria conjunta das deputadas Beatriz Serqueira, Lohana e professor Cleiton. Obrigado, presidenta. Requerimento 5.091, de 2023. As deputadas e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência, no sistema do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado e governo em Belo Horizonte e ao secretário de Estado e educação em Belo Horizonte, pedir informações sobre os motivos que ensejaram a alteração do estatuto da FAPMIG por meio do decreto 48.715, de 26 de outubro de 2023, modificando, portanto, o decreto 47.931, de 29 de abril de 2020, que contém o estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa, Estado de Minas Gerais e das outras providências. As alterações vão no contramão da gestão democrática das fundações, sobretudo das que atuam em temas relevantes, como o fomento à pesquisa, em exemplo da FAPMIG. Dentre as principais alterações, destacam-se a extinção da lista tripla indicação do presidente e do diretor de Ciência, Ecologia e Inovação, e a extinção do tempo máximo de mandato dos cargos do presidente, conselho curador, presidente de Ciência, Ecologia e Inovação, e diretor de Ciência, Ecologia e Inovação. O decreto promulgado centraliza a FAPMIG nas mãos do governador, sequestrando a gestão de uma entidade tão importante à comunidade científica de Minas Gerais. Estados comissões, 27 de outubro de 2023, deputado Betão, Ana Paula Siqueira, Beto Serqueira, Bela Gonçalves, Celinho Cintrossel, Cristiano Silveira, Alec Pimentel, Jean Freire, Leninha Lohana, Luizinho Macaia Varisto e deputado Ulisses Gomes. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados. Pode votar todos juntos? Requerimento em comissão. As deputadas que se subscrevem requerem a vossa excelência, no sistema do artigo 4º da deliberação da mesa, 27 de 05 de 2019, sejam informados ao secretário de Estado de Educação os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de contas, na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de 6 a 31 de 10 de 2003, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temos medidas que o Estado adotará para a realização de concursos públicos para a educação básica e ensino superior, considerando as redações estabelecidas para o regime de recuperação fiscal e a adesão ao Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 915, que destaca a obrigatoriedade do preenchimento de cargos públicos para os servidores efetivos e estipula limites para a contratação temporária excepcional. Medida que o Estado adotará no contexto do regime de recuperação fiscal para valorizar as carreiras dos profissionais de educação básica e ensino superior, detalhando-se o planejamento em relação às reajustes anuais, conforme a Lei Federal nº 11.738, 2008, a destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, a valorização dos profissionais de educação, a concessão de promoções, progressões, adicionais, gratificações e outros benefícios da carreira, conforme a Lei Estadual nº 15.298, 2004, 15.463, 2005, 15.301, 2005, e, adicionalmente, à exceção dos recursos financeiros destinados às caixas escolares, tendo em vista a informação de que escolas com mais de 60 mil em caixa receberão novos recursos apenas no primeiro quadrimestre de 2024. Medidas que o Estado dará no contexto do regime de recuperação fiscal para garantir a manutenção do investimento mínimo de 1% da receita orçamentária do Estado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, sua PMIC, incentivar a pesquisa e a ciência no Estado e promover o aprimoramento e ampliação das políticas de democratização do acesso e promoção de condições de permanência dos estudantes nas universidades estaduais. Estados e comissões, 27 de outubro, 23. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Varista, deputada Lohana e deputado professor Cleito. Requerimento 5.090, 2023. As deputadas e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência no sistema do artigo 103, inciso 3, alinear o regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais e à Secretaria do Estado de Governo Segove, pedindo providência para que seja revogado o Decreto 48.715, 26 de outubro de 2003, que altera o Decreto 47.931, 29 de abril de 2020, que contém o Estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. As alterações propostas no Decreto 48.715 vão na contramão da gestão democrática das fundações, sobretudo as que atuam em temas relevantes como o fomento da pesquisa, em exemplo da FAPMIC. Assim, a ausência de eleições para os cargos tão importantes do controle administrativo da FAPMIC dificulta a estabilidade política, a transparência, a responsabilidade dos gestores e a diversidade de perspectivas ideológicas fundamentais para a gestão desta entidade. Estados Comissões, 27 de outubro de 2023, assinado pelos deputados e deputadas Betão, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Celinha Centrocel, Dr. Jean Freire, Cristiano Silveira, Leninha, Lelé Pimentel, Lohana, Deputado Luizinho Macaé Varisto e Ulisses Gomes. Requerimento 5.089, de 2023. As deputadas e deputadas que subscrevem requer a V. Exª, no sistema do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo de Segova, a Secretaria de Educação, a SEA, pedindo a providência para que sejam encaminhadas as atas das reuniões que deliberaram sobre a alteração do Estatuto da FAPMIG, modificado por meio do Decreto nº 48, 715, 26 de outubro de 2023. Requer também que, no caso da não existência das atas, sejam encaminhados documentos como apresentações, minutos e pareceres, que fundamentarem a alteração do Estatuto. As comissões, 27 de outubro de 2023, assinada pelos deputados e deputadas Betão, Ana Paula Siqueira, Beto de Serqueira, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leninha, Lelé Cimentel, Lohana, Luizinho e Macaí Evaristo. Requerimento 5.105, de 2023. As deputadas e deputadas que subscrevem requeram a vossa excelência, no termo do artigo 100, inciso 5º, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos do Decreto nº 48, 715, de 26 de outubro de 2023, que promoveu alterações nas regras de composição do Estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, sem qualquer consulta ou diálogo prévio à comunidade científica da Fundação, e que compromete, de sobremaneira, a gestão democrática das fundações de apoio, principalmente àquelas com atuação no fomento à pesquisa. As comissões, 31 de outubro de 2023, assinadas pelos deputados e deputadas Beatriz Serqueira, Lohana, Betão, professor Cleito, em votação os requerimentos. As senhoras deputadas e os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Retorno ao presidente dos trabalhos, a presidenta, a deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigada. Passa a presença dos trabalhos ao deputado professor Cleito para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 5.106, da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a importância da manutenção da Escola Estadual Silvio Lobo na rede estadual, que está localizada no município de Betim, e ouvir a comunidade escolar da região, tendo em vista o risco de municipalização da referida instituição. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam. Como se encontra, está aprovado o requerimento. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.